O incêndio de grandes proporções em um supermercado resultou na morte de uma pessoa no município de Ibiporã, na região norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira, 21 de março. O corpo da vítima, de 43 anos, foi retirado do supermercado pelos bombeiros. A vítima era de uma empresa terceirizada e fazia a impermeabilização do teto no momento do incêndio. Um parente esteve no local e reconheceu o corpo da vítima. Trata-se de Anderson Rodrigues dos Santos, de 43 anos, conhecido como Batatinha. Ele morreu carbonizado. No momento em que o fogo começou, o estabelecimento estava aberto. Funcionários evacuaram o local. Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas, mas apesar dos esforços das guarnições, as chamas se alastraram rapidamente e o supermercado ficou completamente destruído. Outras cinco pessoas ficaram feridas. As vítimas que ficaram feridas são o proprietário do supermercado e mais quatro funcionários. Todos precisaram de atendimento médico. Eles foram levados ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. A direção do hospital divulgou notas sobre o atendimento das vítimas e afirmou que dois pacientes seriam transferidos para Londrina. Entre eles, o proprietário do supermercado. A polícia civil foi acionada e investiga o caso. A perícia para apurar as causas do incêndio teve início ainda nesta segunda-feira.